Cara, será que alguém gosta de fazer uma coisa que ele é obrigado? Será que alguém gosta de fazer uma coisa que ele não tem escolha de deixar de fazer? Será que ele gosta ou é bem remunerado? Ou o acordo é bom? O acordo é bom. Ah, bom, mas daí não é gostar. Tem que ser bom o acordo. Porque quando você gosta, você paga pra fazer. Você entende? O que você gosta, você paga. Você vai no cinema, você paga pra fazer. Você vai... A gente é uma merda jogando bola. A gente paga pra ela jogar. Não é isso? O gostar é uma coisa tão diferente disso. E às vezes as pessoas não enxergam. E sobre fazer as rendas extras, que eu ia falar pra juntar como é na nossa vida. Teve um momento que era assim. Eu já tinha saído do topo, tava em decadência da minha empresa. E eu pensei, eu tenho que fazer renda extra. Porque meu salário de dentista era altíssimo. Altíssimo. Mas muito mais alto do que qualquer dentista em média. Mas muito mais alto. Era altíssimo. Muito, muito, muito alto mesmo. A minha área pagava muito bem, que era de implante. Eu fazia aquilo muito bem, muito rápido. Mas muito rápido mesmo. O Carlos tá aqui pra comprovar. E o que aconteceu? O meu dinheiro pessoal ia drenando tudo pra empresa. Tudo, tudo, tudo. Eu tava drenando tudo pra lá. Mas não dava conta, porque a empresa era centenas de funcionários. Dezenas de unidades. E aí a gente inventou uma ideia. Na época, junto com o Elidiano, que hoje faz parte da empresa aqui. Falei, peraí. Vamos fazer no sábado, só no sábado, lá na clínica do Carlos. Vamos fazer uma campanha diferente. Onde os implantes vão ser mais baratos. A gente mesmo vai fazer. E com uma pegada diferente. A gente ia na fábrica, negociava. Um lote enorme. Um lote enorme. Ao invés de a gente ganhar em cima, a gente repassava esse desconto pro paciente. E não era clínica, né? Era fora da clínica. Todo ganho era fora da clínica. Era tudo fora. O que aconteceu? Em pouco tempo, a gente ganhava mais dinheiro ali do que nas clínicas. Só naquele sábado. Aí eu comecei fazendo no domingo também. Era sábado de manhã no Carlos. Sábado à tarde na minha clínica. E domingo na minha clínica grande. Então a gente emendava e fazia todos os dias. Eu trabalhava todos os dias de semana. Todos. E fazia uma grana enorme com isso. Enorme. Só que eu queria múltiplas rendas. Eu já tinha empresa. Eu já tinha investimentos. Eu já tinha meu trabalho. Já tinha o trabalho da Juliana. E já tinha esses extras. Aí passou pela cabeça. Peraí, Carlos. Vem cá, cara. O que você acha da gente investir aqui num negócio de pôquer? Por quê? É o meu hobby. Pô, o que é melhor do que ganhar com o hobby? Aí vamos fazer. Deu um sinal lá de, sei lá, 10 mil reais. O que aconteceu, Catu? Conta aí a experiência pra eles. Cara, nunca mais vi nem lembrar. É a história. Perdemos tudo. Perdemos 10 mil reais. Perdemos tudo. Veio tudo. Deixa eu contar. Quem apanha, não esquece. Tem outro detalhe também. Lembra que daí eu fui tentar negociar. E você falou, então vamos fazer o seguinte. Cara, o cara não tinha dinheiro pra pagar. Falei, então deixa tudo em bain pro Luiz jogar aí. Daí fechou a casa. Um mês depois fechou, eu não pude nem perder meu dinheiro lá no pôquer. Nem perdeu, nem essa chance. Mas daí, olha como o mundo é, gente. Eu enxergo a vida de um jeito diferente mesmo. Acho que você que tá acompanhando aí vai enxergar de um jeito diferente hoje. Olha que loucura. Como isso aconteceu. Uma das pessoas que trabalhavam lá dentro tinha uma hamburgueria. Tinha um negócio. Aí ele falou, peraí. Você entende de negócio? Você entende de desenvolver negócio, né Luiz? E modéstia a parte, eu entendo. Eu falei, Catu, vamos investir então nesse negócio. Numa hamburgueria. Dois dentistas pegaram uma hamburgueria artesanal. Tá? Do nada. Eu vou resumir a história porque um dia eu conto maior. Dia, uma semana antes. Quanto que entrava na quinta-feira? 78 reais. Te juro por tudo que é mais sagrado. 78 reais em uma noite inteirinha. Quando eu assumi e toquei lá dentro. Dia 1. O primeiro dia que eu estive lá dentro. O primeiro dia na minha mão. 8.760 reais. 8.760 reais. Numa quinta-feira à noite. Detalhe. Não deu pra cobrar todo mundo. Metade saiu sem pagar porque a gente não conseguia dar conta de receber. Eu nunca joguei tanto chopp na minha própria cabeça quando naquele dia. Eu acho que eu tirei milhares e milhares e milhares que escorria pelo pé. A esposa do Catu. A namorida dela lavando louça. Juliana limpando o chão. O neném no caixa sendo xingado por mim. O pau torando, torando, torando. Tá, Luiz, o que tem a ver com renda extra? É o procurando uma renda extra. Um novo negócio. Outra fonte de renda. 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 Obrigado.